Bom dia meus queridos, tudo bom? Hoje eu vim tirar uma dúvida de vocês, que é, posso plantar cacto diretamente na areia? Pode, inclusive eu faço muito isso e dá super certo na reprodução dos meus cactos, principalmente esse aqui, orelha de Mickey, né? Orelha de Mickey. O que que eu faço? Primeiro, eu coloco num pote, que não tem buraco no fundo, né gente? Porque é areia e o cacto não tem raiz, não corre muito risco de apodrecer. Se você tiver só aqueles potinhos, aquelas, os vasinhos que tem buraquinho no fundo, coloca um papel ou um paninho no fundo e coloca areia, tá bom? Pra areia não escorrer, quando ela ficar muito seca. Aqui eu tenho várias mudas do meu cacto, né? Eu tô trocando de terra. O que eu recomendo? Toda vez que eu tiro um broto novo, eu não coloco na terra. De vez em quando eu coloco na terra e quando eu coloco na terra é porque não tem areia. Na maioria das vezes eu coloco em areia. Por quê? Ou então uma terra que tem bastante areia. Por que eu faço isso? Porque o risco dele perder e apodrecer é menor, tá bom? É muito menor. Eu praticamente não perco nenhum, nenhuma muda de cacto quando eu replanto, porque eu faço isso. A areia seca muito rápido. E pra quem pensa que não cresce raiz, a raiz dele fica muito, muito, muito grande, tá bom? Então pode confiar que esse método dá certo. Então a gente vai daquele... Eu tô com uma mão só aqui, gente, então me perdoa. Eu vou tentar demonstrar o mais fácil possível. Já enchei meu potinho de areia, aqui ó, tá vendo? Não tem buraquinho no fundo, tá? É... A gente vai pegar o broto. Eu já tirei um brotinho aqui, ó, pra demonstrar pra vocês. Eu vou tentar tirar com uma mão, um. Vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Aqui ó, tá vendo esse daqui? Isso aqui é um cacto inteiro. Aí eu vou, eu vou... Vou com a mão. Deus me ajude. Aqui ó. Isso aqui é um cacto. Aqui tá com broto. Tá vendo? Cada parte dessa aqui é um broto, ó. Isso é um broto, isso é um broto, isso é um broto. Isso aqui também é um broto, só que tá com... Essa parte tá... Tá vendo? A parte tá maior, isso aqui tá com raiz. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar desse daqui, esse daqui, esse pequenininho. O que que a gente faz? É aquele jeito que eu ensinei pra vocês. Ou vocês fazem pro lado assim, e vai fazendo, ou... E vai rodando. Você gira, 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 e ele sai. Tá vendo que ele saiu? Aqui eu tenho uma muda. Uma muda com três mudinhas, né? Mas essas... Aqui como é que fica o dedo, gente? E vocês têm que tomar cuidado. Isso dá alergia. Eu sou alérgica. Quando eu passo isso no corpo, isso coça. Então, se der pra investir numa luva pra mexer com esses cactos, ou pegar com papel, é ótimo, tá? Peguei. Mudinha saiu assim. Peguei a mudinha. O que que eu vou fazer? Vou colocar diretamente na terra. Ó. E afundar. E é isso. É bem fácil, né? Coloca aqui. Afunda na terra. Tá? Molhar. Molhar uma vez por semana. E não molhar o cacto. Tá? É só a terra. Uma vez por semana. Tá bom? Não molha. Por quê? Porque cacto, quando recebe muita água, que choveu, porque meus cactos que eu não tenho. Eles dão fungo, tá vendo? Eles crescem bastante. Mas quando... Aqui, ó. Dá fungo. Esse fungo aqui, ó. Tá? E... E... Quando eles ficam tomando muita chuva, muita chuva, muita chuva, pega fungo. Então, inclusive, nessa época eu tive que tirar eles do... Do lugar, porque começou a pegar fungo. Aí, ó. Muda. Colocou. Esse aqui eu já tinha tirado. E coloca aqui. E afunda e deixa. Tá? Até quando? Até criar raiz. Quando criar raiz, troca de ambiente. Aí o substrato vai ser diferente, tá? Porque eu falo que é diferente. Os meus cactos, no caso, como ficam no tempo, eu tenho um substrato pras estações. Por exemplo, quando tava chovendo muito, meu cacto era praticamente areia e um pouquinho de urmo de minhoca. Pra ficar adubadinho e bonitinho, sabe? Então, tinha mais areia do que... Do que terra, propriamente dito. E o certo de um cacto é ter mais areia do que terra, tá bom? Foi rapidinho, só pra mostrar pra vocês que dá sim pra plantar na areia, tá? Aí vai tirar a muda daquele jeitinho que eu mostrei. E vai plantar. É rápido, super rápido. Cacto pega raiz muito fácil, tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês seja maravilhosa. E... Se gostou do vídeo, ajuda o canal. Dá um curtir. Se inscreve se você não é inscrito. E muito obrigada. Tchau, gente. Agora eu vou tentar tirar isso da mão. E plantar esses bebezinhos. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.